Banca CESP 2014, Polícia Federal, Agente Administrativo A respeito da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, julgue o item abaixo. Suponha que um delegado da Polícia Federal, ao tomar conhecimento de um ilícito penal federal, instaure inquérito policial para apuração do fato e da autoria do ilícito e que, no curso do procedimento, o seu superior hierárquico, alegando motivo de interesse público, redistribui o inquérito a outro delegado. Nessa situação, o ato do superior hierárquico está em desacordo com a legislação, que veda expressamente a redistribuição de inquéritos policiais em curso. Item errado! A redistribuição de inquérito policial em curso é permitida pela lei. Lei nº 12.830, de 2013, art. 1º, parágrafo 4º O IP ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Banca CESP 2014, PGE, Procurador A interveniência do assistente de acusação não é permitida no curso do inquérito policial ou da execução penal. Item correto! O assistente de acusação não é admitido fora do processo, ou seja, nem antes nem depois. Logo, não se admite a intervenção do assistente de acusação durante o IP nem durante a execução penal. CPP, art. 268 e 269 Banca CESP 2014, TJ, Titular Notarial No curso da tramitação do inquérito policial, o delegado de polícia, nos crimes em que a pena máxima culminada não extrapole oito anos de reclusão, poderá conceder liberdade provisória independentemente de fiança. Item errado! A autoridade policial somente pode arbitrar a fiança em relação aos crimes cuja pena máxima não seja superior a quatro anos de privação de liberdade, conforme art. 322 do CPP. Banca CESP 2014, TJ, Titular Notarial No curso da tramitação do inquérito policial, o delegado de polícia, quando verificada a inexistência de indícios de autoria, deverá arquivar os autos do inquérito policial. Item errado! O delegado de polícia não poderá mandar arquivar autos do IP nos termos do art. 17 do CPP. Banca CESP 2014, TJ, Titular Notarial É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, inclusive interceptações telefônicas em curso e não documentadas no bojo dos autos da investigação. Item errado! Súmula vinculante número 14 do STF É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Logo, o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. Banca CESP 2015, TRE, Analista Judiciário Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento. Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial, o Ministério Público pode requerer ao juiz a devolução do inquérito à autoridade policial, se necessária a realização de nova diligência imprescindível ao oferecimento da denúncia, como, por exemplo, de laudo pericial do local arrombado. Item correto, CPP, artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Banca CESP 2015, TRE, Analista Judiciário Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento. Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial, embora fosse possível a instauração do inquérito mediante requisição do juiz, somente a autoridade policial poderia indiciar Marcos como o autor do delito. Item correto. O indiciamento é privativo da autoridade policial. Nos termos do artigo 2º, parágrafo 6º da Lei nº 12.830, de 2013, O indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Banca CESP 2014, Polícia Federal Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá determinar, se for caso, a realização das perícias que se mostrarem necessárias e proceder a acariações. Item correto. Banca CESP 2015, TRE, Analista Judiciário Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento. Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial, o prazo legal para que o delegado de polícia termine o inquérito policial é de 30 dias, se Marcos estiver solto ou de 10 dias se preso preventivamente pelo juiz, contado esse prazo em ambos os casos da data da portaria de instauração. Item errado. O prazo neste caso é de 30 dias em caso de indiciado solto e 10 dias no caso de indiciado preso. Mas, neste último caso, o prazo começa a correr da data da efetivação da prisão nos termos do artigo 10 do CPP. Banca CESP 2013, Policial Rodoviário Federal. O Ministério Público pode oferecer a denúncia, ainda que não disponha do inquérito relatado pela autoridade policial. Item correto. O inquérito policial é uma peça que visa a colheita de elementos de convicção para o ajuizamento da ação penal por seu titular, nas ações penais públicas, o MP. Caso o titular da ação penal já disponha dos elementos necessários, prova da materialidade e indícios de autoria, poderá ajuizar a ação penal mesmo sem a conclusão do IP. Obrigado. Baixo da ação penal e ação penal valued no caro